Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, o cabide fit de hoje não poderia ser mais brasileiro. Eu vou te ensinar a fazer uma feijoada vegana e não só o feijãozinho em si, mas todos os acompanhamentos que a gente precisa pra ter um prato de feijoada maravilhoso, no maior estilo brasileiro, porém, sem nenhuma morte, sem nenhum bichinho no prato, só amor. Vamos começar falando do feijão, que vocês sabem, eu não levo jeito nenhum com panela de pressão, não costumo fazer feijão em casa, então eu já tenho um feijão pronto, que vai ser a minha base, é um feijão que a minha mãe temperou com louro, outros temperinhos, então já é um feijão bem temperado, mas se você for fazer um feijão novo na sua casa, pede a ajuda da sua mãe, caso você seja que nem eu e não saiba fazer feijão, ou então compra os feijinhos enlatados, enfim, facilita aí a sua vida, tem o feijão prontinho, que aí a gente vai dar aquele up, e aí não vai ser mais um feijão comum que tá lá na sua geladeira, vai ser um feijão muito mais gostoso que, sério, tô apaixonada. Então aí a gente tem essa base do feijão, que mais ou menos, eu tô usando mais ou menos 4 xícaras de feijão preto, mais o caldinho e tal, eu ainda coloquei meia xícara de água pra dar aquela rendida, sabe, até porque eu preciso de mais água pra fazer com que todos os legumes que eu colocar, eles cozinhem mais fácil, e no final essa água acaba secando, então eu coloco ela no começo, mas depois o caldo continua grossinho, que é o jeito que eu gosto de comer feijão, né. Antes de falar do que eu usei de acompanhamento pra deixar a minha feijoada com cara de feijoada, eu preciso dizer que eu não usei nenhuma dessas carnes fakes, salsicha vegana, proteína de soja grande, bife de soja ou coisa do tipo, dá pra você usar, claro, glutadela, enfim, tem mil coisas no mercado, mil opções pra você colocar e dar um up na sua feijoada e parecer realmente carne, mas eu não gosto desse lance que parece carne, então eu prefiro evitar esse tipo de coisa e principalmente porque todas essas coisas, esses produtos, eles são industrializados, então acaba que não fica tão saudável quanto eu gostaria, então eu só tô usando legumes na feijoada. O primeiro ingrediente é uma xícara de cenouras cortadinhas, assim, em rodelas, depois a gente vai acrescentar um pimentão cortado, assim, em pedaços um pouco maiores, eu tô usando pimentão vermelho, você pode usar amarelo ou verde, eu acho que o vermelho dá uma cor e dá um sabor bem gostoso. Também cortei um pouco de repolho, como se fosse metade de um repolho pequeno, assim, cortei em partes grandes, que daí ele vai se dissolvendo aos poucos dentro do feijão e fica muito gostoso. Uma xícara também bem cheia de vagem, tem gente que fala que é feijão verde, feijão de corda, não sei, a gente chama de vagem aqui, então coloca lá. Nenhum desses legumes, eles estão cozidos, tá? Eles estão todos in natura, só descasquei, cortei, lavei e tô colocando dentro do feijão, porque eles vão justamente cozinhar depois, quando estiverem na panela. E por fim, a gente coloca cebolinha picada, eu tô usando uma xícara de cebolinha, e também uma meia xícara de salsinha. Fogo médio, tampar a panela e deixar cozinhando por pelo menos 15 minutos, mas dá uma mexidinha durante esse tempo, vai vendo se tá ficando muito mole, ou se os legumes já estão no ponto certo, enfim, vai dando essa olhada. Se você quiser dar um up ainda com o sabor, dá pra colocar um pouquinho mais de sal, já que vem vários ingredientes novos, né, que vão puxar o sal do feijão, então dá pra dar uma acrescentada de sal, dá pra colocar um pouquinho mais de louro, tomilho, coentro, os temperos que você quiser pra dar um up mesmo nesse feijão. E aí o acompanhamento que a gente precisa ter é a farofa e a couve refogadinha, né, então vamos começar pela farofa, os ingredientes são bem fáceis. A gente vai precisar de farofa, eu tô usando mais ou menos duas xícaras de farofa pronta, daquela pronta que a gente compra em um supermercado, uma xícara de proteína de soja texturizada, aquela pequenininha, não a grande, essa pequenininha é boa porque você não precisa sempre estar hidratando ela, principalmente pra essa receita aqui vocês já vão entender. Ela vai deixar uns pedacinhos crocantes na farofa, como se fosse bacon, sabe, mas fica muito gostoso. Duas bananas picadas, pode parecer estranho, eu tô usando a banana branca, você pode usar a banana que você tiver aí, a minha banana, ela não era muito grande, então eu usei duas, uma cebola picadinha em cubinhos, uma colher de alho triturado e quatro colheres de sopa de shoyu, que vão trazer um tempero e um lance mais molhadinho pra unir tudo isso dessa farofa. Aí é só levar todos esses ingredientes pra uma frigideira, colocar um fio de azeite e aí refogar primeiramente a cebola e o alho, depois que estiver bem refogadinho, você adiciona a proteína de soja, deixa ela estralar um pouco assim, meio que ela fritar, e aí você adiciona o shoyu, e aí você já entendeu, né, que a proteína de soja vai ficar com um gostinho da cebola, do alho, do shoyu. E aí por último, pra não dissolver demais, você coloca a banana, e logo em seguida, depois de um minutinho, você coloca a farofa, mistura bem até incorporar tudo, até você perceber que tá tudo bem incorporado, e aí desliga a frigideira e tá pronta a nossa farofa como acompanhamento. Além disso, a gente vai fazer uma couve refogada, então eu tô usando seis folhas de couve picadinhas, cortadinhas, e assim, eu usei a couve sem o talinho, você pode guardar esse talo e usar em outras receitas e tal, porque o talo também tem bastante nutriente, só que na couve, essa couve que a gente vai fazer, não fica legal ter esse talinho um pouquinho mais duro no meio das folhinhas, tá? Então eu tô usando só as folhas mesmo, seis folhas de couve, um tomate grande, picado, sem semente, sem a partezinha de dentro, só mesmo o tomate em si, porque todas essas partes de dentro do tomate levam muita água, e aí a couve já vai perder bastante água, e a gente não quer que a nossa couve fique muito aguada, então tira toda a semente e corta o tomate bem picadinho. E como eu amo o alho, vocês devem ter percebido que todas as receitas eu trago o alho, a gente vai usar uma colher de sopa de alho triturado também. E aí é muito simples, é só você levar na frigideira, colocar um fio de azeite, alho, tomate, deixa refogando, e aí por último coloca a couve. Não precisa ficar mexendo por muito tempo, porque a couve logo vai se desmanchar, e depois que ela estiver bem desmanchada e escura, você pode desligar e tá pronto. E aí depois de ter feito a farofa e a couve, que são super rápidas, provavelmente seu feijão estará pronto, e aí é hora de servir. Eu além da couve e da farofa, também tô usando um arrozinho branco como acompanhamento, e laranja, porque como vocês sabem, a vitamina C é bem importante pra absorção do ferro. Sempre que você come uma lentilha, uma ervilha, um grão de bico, um feijão com arroz e tal, é legal tomar um suco de laranja após, a refeição, não durante, ou então comer uma laranja após a refeição também, é bem legal, porque o ferro será melhor absorvido. E aí é só degustar, se maravilhar com esse prato tão brasileiro, mas tão gostoso, sério, fica tão bom, e assim, são ingredientes simples, baratos, muito fáceis de encontrar em feiras, supermercados, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, me conta aqui nos comentários, se te deu vontade de comer esse meu pratinho de arroz e feijão. Se você já testou alguma feijoada vegana em casa, se você testar, não esquece de usar a hashtag cabidefit pra eu dar uma olhada na sua foto, curtir e tal, e também segue o cabidefit lá no Instagram, porque agora vou viajar bastante, e vou trazer várias dicas de restaurantes em outros lugares, opções veganas em outros países, eu acho que vocês vão gostar. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, um beijo enorme, até o próximo vídeo, e tchau!